Como é que é, pessoal? Aqui é o X-Buds Mental Productions e estamos de volta com mais Alan Wake. E ao que parece que temos um fundo novo. E no último episódio, tivemos problemas com um mamute, que ainda estava no mesmo sítio, e um gajo que ia andar de skate. É as informações que temos. Ah, e também estávamos sem balas, é verdade. Ah, não? Ok. Tínhamos algumas balas. Ah, e fecharam o nosso caminho. Estava frustrado com isso, é verdade. Ah, e tínhamos encontrado um mini-boss. Se é que se pode chamar isso. Ah, ok. Uma coisa de café. Isto é de 1846. Tratado de Orégãos. Não sei porque é que isso para mim teve uma piada agora, mas pronto. É o Tratado de Orégãos. É o Tratado de Orgão Prime que tem um video. É o Tratado de Orgão Prime de Orgão Prime. Com a placa da AMD Espera aí, não é para aqui que eu tenho de vir E esqueci-me outra vez de pôr o meu relogiozinho Para saber quando é que Coisa Exeba, estás a falhar Ok, então Como é que nós Vamos por aqui, até o que eu não estou a perceber Ah, ok Loh Afinal, tanta coisa E ora façam Vamos, teleférico Teleférico quando está tudo assombrado Este tal, não é que é um gajo muito carajoso O único problema que eu vejo mesmo aqui é a situação das balas Porque fora isso estamos seguros Se bem que temos uma caçadeira Que guardamos dentro dos boxers Por que é que todos os teleféricos nos jogos são sempre lentes? Por que é que não há um único serviço destes que seja Eficiente E rápido Keep doors closed Nem sequer dá para sair de qualquer maneiras Será que vou ver alguma coisa? Sim, devia estar a tomar atenção a alguma coisa Mas não sei para onde é que é de olhar Então Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai Ai, 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 ai Vamos, 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 mais um deles vem. Esse flashlights é uma coisa de criança. Os flares não deixam os colegas. Não sabia que o G.I. Joe estava neste jogo. Claro que eu vejo ele. Vamos, 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 vamos. Por que? Porque essa é a forma que a história vai. Sim, mas vamos! Eu perdi a minha arma lá lá. Eu tenho uma arma. Apenas mantenha essa luz estuda. Ele levou um momento. Eu reconheci-o. Eu estive no barco na primeira vez. O King G.I. Joe estava no barco? Ai, ah, estava na parte de trás do barco. Ele era o chão. Vamos, Wink. É melhor continuar. Você o colocá-lo e eu os cair, Wink. Então, olha, podes começar já por este. Eu sinto que devia estar ao pé dele, mas ao mesmo tempo é óbvio que tem de estar aqui algum collectable. Aqui ele está. Está a pintar as minhas. Oh, Ellen. Que raio de raciocínio é este que ele é que é o raptor? Como é que tu sequer fazes essa conta na tua cabeça? Mate este gajo. Como é que tu sequer vais buscar a ideia que ele é com o raptor? E porquê salvar de ser o raptor? E porquê que assumes que o raptor simplesmente aceita que estas criaturas malévolas... Malévolas... Oh, existam! Vá lá! Agora o que eu estou a pensar? Estou a mandar à frente das balas. Qual é que isto é um jogo? Ah... Estou achando muito estranho não haver um unique collectable. Ou menos eu não ter passado para o unique collectable. De certeza que havia aqui um collectable. E depois do meu outro LP. É Nightmare. Logo. Logo vejo. Sim, qual é a tua cena, meu? Hold down para usar um flare. Está bem. Tipo assim. Yeah! E agora? Ah, pois. Pois. Isto já me tinha queimado as mãos todas, mas está-se bem. Se calhar... Descuso desperdiçar e... O quê? E agora? Como é que é? O quê? Ah, pois. Isto é um gameplay de qualidade. O que é que dá? Sai. 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 Oi! 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 Flare! Não posso brincar. Meus gás estão parecidos dos lados todos. Não! Au! Não. Quieto. Precisamos de... De uma lua, chaval. Meu HP está a descer rápido. Isso. Mata os gays. Quantas flores é que eu ainda tenho? 4. Yeah, continua aí... Ah, luz. Ok. Deixa eu recuperar o nosso HP. Yeah, tu continua aí. Tu tens a fé na Nemo. E és instrutível, não é? Porque é assim que os jogos funcionam. Não é? Por que é que isto é desfocado? Entrando em Lover's Peak. Tipo, eu não consigo acompanhar o raciocínio de Alan Wake. Eu não sei se sou só eu, mas para mim não faz sentido ser ele... o Raptor. Olha. Estamos em Sparta. Isso é isso, Wake. A última instante. Tem mais jogadores aqui. Fique-se prontos! Vocês gostam de eles, mas... Opa. Então... Estou a falar do que, meu? Um café. Gostava a gente aqui bem fora. Oh! Quebrão. Fascina, 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 fascina! Oh, what? Já está não. Se calhar já está na altura do... Perder vergonha e usar as baterias. Yeah! Vês? Isto é um problema grave. Se calhar usávamos uma destas. O que está atrás de nós não tem o coiso, meu. Que trata desse. Estes têm ainda a proteção da sombra. Meu! Tu não percebes nada disto, meu. Rapaz! Tu não percebes nada... Olá! Olá! Como é que eu vou buscar o café? Ah, ok. O que será que ganhamos por apanhar os cafés? Esta parte... Oi! 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 Olha aí atrás de ti, chaval! Tens o mini-boss atrás de ti. Onde está o mini-boss? Otário! Estes o mesmo burro, boy. 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 Meu, a sério? Fazes... Dá-me a arma, meu. Tu não percebes nada disto. Olha, boa. F*** você! Oi, 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 oi. Tu és péssimo, meu. Lembra-me de nunca depender de ti. Ah, ele ainda tem proteção. Meu, a sério? Posso, por favor, mudar essa arma? Tu és péssimo com isso. E como é que eu perdi logo duas armas? E porquê que está tudo desfocado? Vem um cutscene, não vem. Vamos cortar o ato agora. Onde está minha espécie? Eu sabia que você ia dizer isso. Eu já leia tudo antes. Você é uma escritora. Parabéns. Você vai trazer algo glorioso e terrível uma vez que nós teremos algum controle proper... editorial. O que você está falando? Onde está Alice? Eu quero todo o manuscrito, ou ela vai sofrer mal. Você tocou ela... Oh meu Deus, eu sou mais retardada do que eu pensava. Como é que tu sequer empurras alguém assim, um otário? Não! Vem aqui! Eu sinto que vou te matar se você ouvir Alice! Você me ouve? Vem aqui! Como é que... Como é que isto sequer começa por acontecer-se? E ele queria o manuscrito porque ele pensava que ele tinha uma força mágica. Mas eu não tinha nenhum manuscrito para fazer. Está ali uma página. Como é que não tens o manuscrito? Está aqui uma página. Deixa-te ser mentira, Ozelan. Queres que a tua mulher morra? Não queres? Eu logo vi. Mas pronto, pessoal. Vamos ficar por aqui. No próximo episódio vamos atrás do... do homem que aparece na nossa mulher. O Alan tinha razão. Eu começo a achar que ele já sabe esta história. Wink, wink. Mas... Ah... Estou a dizer wink, wink. Como se esteves a mim não me entender onde é que esta história vai parar. Isto é tão confuso que já não sei nada de nada. Mas pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixe-me informar de like. E pronto, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem bem.